MÚSICA 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 Olá, amantes da sétima arte. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo? Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os indicados do Oscar 2024. E antes de começar o vídeo, clica no like. Que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações quanto a verbo de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. Então, chega de enrolação e vamos começar este vídeo. Os indicados de melhor filme são American Fiction, Anatomia de uma Queda Barbie, Os Rejeitados Assassinos da Lua das Flores Maestro, Oppenheimer Vidas Passadas Pobres Criaturas Zona de Interesse Os indicados de melhor diretor são Justine Triet, de Anatomia de uma Queda Martin Scorsese, Assassino da Lua das Flores Christopher Nolan, Oppenheimer Yogos Lantimos, de Pobres Criaturas Jonathan Glazer, de Zona de Interesse Os indicados de melhor ator são Bradler Cooper, de Maestro Coleman Domingo, de Rustin Paul Giamatti, de Os Rejeitados Cillian Murphy, de Oppenheimer Jeffrey Wright, de American Fiction As indicadas de melhor atriz são Annette Bening, de Niade Lily Gladstone, de Assassino da Lua das Flores Sandra Huller, de Anatomia de uma Queda Carey Mulligan, de Maestro Emma Stone, de Pobres Criaturas Os indicados de melhor ator coadjuvante são Sterling K. Brown, de American Fiction Robert De Niro, de Assassino da Lua das Flores Robert Downey Jr., de Oppenheimer Ryan Gosling, de Barbie Mark Buffalo, de Pobres Criaturas As indicadas de melhor atriz coadjuvante são Emily Blunt, de Oppenheimer Daniel Brooks, de A Cor Púrpura America Ferreira, de Barbie Judy Foster, de Niade Davine Joy Randolph, de Os Rejeitados Melhor poteiro original Anatomia de uma Queda Os Rejeitados Maestro Segredos de um Escândalo Vidas Passadas Os indicados de melhor roteiro adaptado são American Fiction Barbie Oppenheimer Pobres Criaturas Zona de Interesse Os indicados de melhor canção original são The Fireside, de Flaming Hot O Sabor Que Mudou a História I Am Just Can, de Barbie It Never Ran Away, de American Symphony A Song For My People, de Assassino da Lua das Flores What Was I Made For, de Barbie Os indicados de melhor trilha original são American Fiction Indiana Jones E a Relíquia do Destino Assassinos da Lua das Flores Pobres Criaturas Os indicados de melhor filme internacional são I O Capitano Perfect Days A Sociedade da Neve Das Leresimer Zona de Interesse E os indicados de melhor animação são O Menino e a Garça Elementos Nimona Meu Amigo Robô E Homem-Aranha Através do Aranha Verso E os indicados de melhor documentário são Bob Wayne The People's President A Memória Infinita As Quatro Filhas de Alfa To Kill a Tiger 20 Days in Maripou E os indicados de melhor design de figurino são Barbie Assassino da Lua das Flores Napoleão O Perraimer O Perraimer E Pobres Criaturas Os indicados de melhor maquiagem e penteado são Golda A Mulher de Uma Nação Maestro O Perraimer Pobres Criaturas A Sociedade da Neve E os indicados de melhor design de produção são Barbie Assassino da Lua das Flores Napoleão O Perraimer Pobres Criaturas E os indicados de melhor som são Resistência Maestro E São Impossível Acerte de Contas Parte 1 O Perraimer Zona de Interesse E os indicados de melhor edição são Anatomia de Uma Queda Os Rejeitados Assassino da Lua das Flores O Perraimer Pobres Criaturas E os indicados de melhor fotografia são O Conde Assassino da Lua das Flores Maestro O Perraimer E Pobres Criaturas E os indicados de melhores efeitos visuais são Resistência Godzilla Minus One Guardiões da Galáxia Volume 3 Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1 E Napoleão E os indicados de melhor curta são The After Invisible The Knight of Fortune Red White And The Blue E The Wonderful Story of Henry Sugar E os indicados de melhor curta animados são Letter Toe a Pig 95.6 Your Uniform Patch Derm War Is Over Spirit Be The Music of John Yoko E os indicados de melhor documentário curta The ABCs of the Book Bunny The Barber of Little Rock I Slammed in Batwing The Last Repair Shop Nine-Nine and White Poe E Pessoal E é só isso Clica no like Que esse like ajuda muito meu canal Se você não for inscrito Seja bem-vindo Se inscreva no canal Clica no sininho para ativar as notificações para dar verbo de novo E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente nos comentários E pessoal e mais uma coisa Clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas E também para fortalecer meu canal E também para fortalecer meu canal se vocês querem mais vídeos como esse E também se vocês não clicarem no like o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês E pessoal para se inscrever no canal é fácil Só basta você ir aí embaixo E no botão onde está escrito inscreva-se E você clica E também clica no sininho para ativar as notificações para dar verbo de novo E pessoal e é de graça E pessoal muito obrigado por achar esse vídeo E até o próximo vídeo e... Tchau Tchau Tchau